Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, Feliz Natal pra vocês, tudo de bom, que vocês passem na paz de Deus, na alegria e na prosperidade, viu gente? Gente, de Luca Amargo, a nossa rainha, né, passou o Natal ao lado dos amigos, né, que eu tenho muitos amigos lá em Orlando. Uma delas, você todo mundo sabe, que é a Rosemira, né, mulher do ex-mulher do Gugu Liberato, né, tem muitos amigos lá, tem muita gente daqui do Brasil que é amiga dela, mora lá também. Então, Zilu, gente, passou o Natal muito bem, né, inclusive tava também o Antônio, muita gente, muitos amigos dela, né. Mas só, gente, que aí, é, eu venho falando aqui pra vocês, assim, há tanto tempo que a Zilu ainda gosta do Zezé, né, ela ainda gosta. Aí a pessoa perguntou assim, você fala que a Zilu gosta muito do Zezé ainda? E do Zezé, o que você acha? Ele também gosta dela ainda, gosta. Ela gosta dele ainda, com toda certeza, ele também gosta dela ainda, com toda certeza. É, só que as consequências que, que as coisas tomaram, não tá, não tem como, né, você fica preso ali, não tem como você, né, fazer muita coisa, né. Você já pensou que reviravolta, que bagunça, né, que esses dois resolvem se juntar, né, o Zezé largar a tia zona pra lá e tudo, né. É, mas só, só que tem uma coisa, gente, tem uma sensativa aí que falou, que o Zezé e o Zilu vai voltar até o ano 2026, tá. Diz que o ano 2026 os dois vão tá juntos, viu. Agora ninguém me xinga aí, porque não foi eu que falei, tá, foi a sensitiva que falou. Então, é, e tem uma coisa também, se eles voltarem bem, se não voltarem, amém, né, a gente torce, né, porque a gente quer os dois juntos, porque os dois são os guerreiros, né. A gente não quer uma vaga aí que entra no lugar do Zilu e fica aí de boa, não. Ela sabe que nada que ela tem não é de suor dela, é de suor da Zilu, né. Então, é, vão começar a pagar os seus pecados, né, pagar o que fizeram. Eu fico pensando no Zezé, o Zezé vê tanta coisa, né, ele vê as pessoas adoecendo, perdendo a vida, por causa de injustiça, sabe. Ele tem me surpreendido muito, 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 andar com as pessoas, né, ultimamente teve aquela votação aí tudo, né. Ele, ele, eu não entendo, não é aquela pessoa que eu pensava, porque se eu olhava o Zezé, você tinha, assim, o maior carinho por ele na televisão, né, que a gente não conhece. Olhava o Zezé, a gente tinha o maior carinho por ele, né, mas aí no decorrer do tempo, que ele foi fazendo essas palhaçadas com as Zilu, uma mulher que ajudou ele e tudo, a gente foi vendo quem ele era, né, quem ele é, né. Então, a gente não gosta de gente desse jeito, não, né. Então, se acontecer, aconteceu, gente, se não acontecer, né, vai indo, não é mesmo.